Isso mesmo, meus amigos, chegou o Poco X4 GT aqui no GT One Live. Bom, já peço logo de cara desculpa pra vocês que eu estou meio gripado. Aquela gripe que não deixa a gente sair de casa por seis dias, que tem que usar máscara. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Bom, vamos deixar a ronquidão de lado e falar desse cara aqui. Ele foi concebido para aqueles mais exigentes na hora de fazer a sua jogatina, quem gosta mesmo de desempenho. Anteriormente, o Poco X3 GT já vinha com um bom processador, o Dimensity 1100, agora ele vem com o Dimensity 8100, pessoal. É o segundo processador mais rápido da MediaTek. Ele até, nos testes sintéticos, nos benchmarks, se saiu melhor que o Snapdragon 8, geração 1. Como o Poco X3 GT, o Poco X4 GT continua a vir com carregamento super rápido de 67 watts e com uma boa bateria de 5000 mAh. Mas agora ele tem a taxa de atualização de 144 Hz. Novamente, para aquele pessoal que não quer perder uma partida sequer. A estrutura e a traseira do Poco X4 GT continua, como era no X3 GT, a ser de plástico, policarbonato. Agora vem na cor prata, azul e preto. Interessante também que esse policarbonato não deixa a marca de dedo, apesar de não ser completamente fosco. Olha aqui, ele também tem bastante reflexão nas luzes. Mas tem um detalhe, vem com a entrada para fone de ouvido de alta resolução, para quem não gosta de usar fone Bluetooth nos jogos. Aqui a gente não deixa passar nada, houve um downgrade na proteção do aparelho. Anteriormente o Poco X3 GT vinha com a proteção Gorilla Glass Victus. O Poco X3 G4 vem com a proteção Gorilla Glass 5, o que para mim já é suficiente. Olha pessoal, comparando com o Galaxy S22 Ultra, ele não é tão grande, mas também não é tão arredondado e tão fino quanto os outros intermediários que eu recebi agora, que novamente as empresas começam a dar aquele olhar para o design. O tamanho dele é praticamente o do Poco X3 GT, tá? Ele tem 9mm de espessura, 8.9mm, 164mm de altura e 74mm de largura. Em relação às câmeras, eu gostei bastante do design que lembra o Cocktop, os designs dos iPhones, né? Com ali a câmera macro um pouquinho menor. As especificações das câmeras do Poco X4 GT em relação ao Poco X3 GT são muito parecidas. 64 megapixels a principal, 8 megapixels a grande angular e 2 megapixels a lente macro. A diferença é que agora a câmera principal vem com sensor Samsung em vez de OmniVision, grava em 4K na traseira e 60fps Full HD com a frontal. Bom, a gente vai fazer os testes mais pra frente de tudo isso aí, né? E se você está preocupado em saber se esse IPS é de boa qualidade, me pareceu de boa qualidade sim, vem com HDR10 e Dolby Vision, duas tecnologias que a gente pede para que tenha, principalmente quando a tela é de IPS. Tem pessoas como eu que preferem até tela de IPS porque o brilho exagerado das telas AMOLED costuma doer nos olhos. Agora, eu fiz alguns testes aqui e realmente no sol ela chegou no máximo de 600 nits, tá? Não dá pra comparar com uma tela AMOLED. Aí fica a sua escolha. Não dá pra ganhar todas, hein? Chega de churumelas, eu sei que o tempo de vocês é bem rápido e caro, vou colocar pra vocês o rápido unboxing que eu fiz dele e 15 dicas pra você utilizar melhor o seu Xiaomi ou seu Poco Fone, seja o X4 GT ou não. Destaque do vídeo é que agora com a MIUI 13 você consegue gravar com a tela desligada, tanto áudio quanto em câmera. Imagine, pessoal, você pode ser um detetive, fazer um dinheiro por fora aí. Vamos lá? Vem comigo! Esse é o Poco X4, chegou em mais ou menos 25 dias, pessoal. Fui taxado, tá em 400 reais e tá aqui. Eu não pedi nada pra loja, mas ela indicou que era um mobile fone de 16 GB de memória interna, só 2 GB de RAM. Mas pros nossos queridos fiscais, nada disso interessa. E eles não estão errados, tá? A lei confere ao fiscal esse poder dele aferir qual seria o valor e com isso qual a taxa a ser cobrada. 60% do valor aferido. Temos aqui duas películas de vidro que vai pro ganhador da rifa. Esse aparelho é pra uma rifa, é pra comunidade, GT On Live. Veio lacradinho. Antenas compatíveis com 5G puro, que tá chegando no Brasil agora. O Poco X4 versão global, já com os aplicativos do Google. Essa é a versão 256 GB de memória interna, 8 GB de RAM. Mas você pode aumentar para 11 GB de RAM com 3 GB de RAM virtual. Sem mais delongas, vamos lá? Primeiro compartimento gordinho, mas é porque vem aqui uma capa. Capa normalmente é aquela transparente de silicone, como já é de costume. Xiaomi, a Poco, quase todas as empresas, né? Tirando a Samsung aí, enviam capa pros produtos. Xiaomi é a única empresa que envia uma capa que você tem um sistema para vedar a saída USB tipo C. Não acho prático, mas entendo a preocupação com a entrada de umidade, né? Vem com um supercarregador de 67 watts, que já vinha no Poco X3 GT, mas é bacana manter, né? Vamos fazer um teste aqui pra ver em outro vídeo a velocidade correspondente. Um medidor de amperagem. E um cabo de 1 metro aqui. Processador top de linha da MediaTek Dimensity 8100. 5 nanômetros. 5G, tela com taxa de atualização de 144 Hz para os jogadores mais rigorosos. 67 watts de potência de carregamento. 5.080 de bateria. Sensor de câmera principal de 64 megapixels da Samsung com abertura F1 89. Áudio estéreo Dolby Atmos. Smartphone bem quadradinho, não é arredondado como os últimos que tivemos aqui em mãos, mas bonito. Um azul claro. E essas câmeras aqui, parecem as câmeras do iPhone, hein? Sensor macro, bem pequeno. Sensor principal é ultrawide, chama mais atenção. Em cima, entrada para fone de ouvido 3.5mm, raro nos dias atuais. Alto-falante. Sensor infravermelho para controle remoto universal. E um microfone. Embaixo, a entrada USB tipo C. Outro alto-falante. Microfone principal. E o slot para cartão. Slot para cartão aqui, emborrachado, mas não tem entrada para cartão micro SD, hein? Você pode colocar dois chips no SIM de operadora. Do lado direito, botão liga e desliga, que também é sensor de desbloqueio de digital. E botão de volume. Do lado esquerdo, nada, nada, nada. Antes de irmos para as dicas da MIUI 13 e configuração do aparelho, é só mostrar aqui, olha, como ficou bacana o encaixe com essa capinha, viu? Ganhador da rifa vai com o kit completo. Dica 1. Configurações. MIUI 13. Tela. Avalie se você quer o modo escuro ou o modo claro do seu Android. Nível do brilho, se quer brilho automático ou não, na sua tela. E a taxa de atualização. Padrão. Equilibra desempenho com consumo de energia. Ou personalizado. 60 Hz, que é o comum. 90 Hz, que já é mais rapidinho. 144 Hz para os fortes, mas gasta bastante bateria, hein? Dica 2. Continua em tela. Esquema de cores. Avalie se prefere o esquema de cores em vívido, saturado, cor original ou configuração avançada. Há pouco aqui pensou em acessibilidade. Se você tem algum grau de daltonismo, com certeza poderá equilibrar o RGB. Além disso, poderá mexer na matiz, saturação, valor, contraste, gama. Padrão quente e frio, personalizado a seu gosto. Continue em tela e escolha uma fonte. Passinho baixar aqui na Xiaomi. Uma fonte muito doida para a sua MIUI 13. Configurações. Bateria. Você pode escolher entre economizar bateria, balancear do desempenho. Se quiser fazer um bom jogo, coloque em desempenho. Configurações. Recursos especiais. Segundo espaço. Ative um segundo espaço com padrão de desbloqueio de tela ou desbloqueio por impressão digital ou PIN, caso costume dividir o seu aparelho com outras pessoas. Então, aplicativos, fotos, arquivos, tudo diferente. Como se fossem dois smartphones. Configurações. Configurações adicionais. Atalhos por gesto. Avalie se você quer acionar o Google Assistente segurando o botão liga-desliga por meio segundo. Capturar a tela com três dedos para baixo. E pressionar o botão liga-desliga mais volume para baixo. Capturar a tela parcialmente com três dedos pressionando. Iniciar a câmera pressionando duas vezes o botão liga-desliga. Ou pressionar o botão volume para baixo duas vezes quando a tela estiver bloqueada. Pode também ligar a lanterna ao pressionar duas vezes o botão liga-desliga. Nesse caso, você vai ter que alterar ou ligar a câmera ao pressionar duas vezes o botão liga-desliga. Tem que escolher, claro, um ou outro. E tem também o toque duplo na traseira e o toque triplo na traseira. Eu já não acho tão fácil de utilizar assim. Mas vale uma menção muito honrosa do toque duplo no sensor de digital. Esse sim, eu gostei bastante e coloquei para silenciar o aparelho. Funcionou perfeitamente, sem dificuldade. Em configurações, gerenciar apps, apague os aplicativos que vêm de fábrica e que você não deve utilizar. Os chamados bloatwares. Ainda em configurações apps, agora dual apps, escolha quais aplicativos você quer duplicar. Em configurações, recursos especiais, barra lateral, coloque que você quer sempre exibir a barra lateral. Escolha se quer na posição da esquerda ou direita. E indique em quais jogos e aplicativos de vídeos ela deve estar ativa. Aplicativos de vídeos eu coloquei todos aqui. Youtube, rádio FM, vídeo, gravador, Instagram, câmera. Deste modo, eu posso gravar escondidinho com a tela desligada, sem gastar bateria. Posso ouvir rádio FM com a tela desligada. Posso ouvir vídeos do Instagram com a tela desligada. Vídeos do Youtube com a tela desligada. Gravar com a câmera com a tela desligada. Muito bom esse recurso, hein? Basta fazer um swipe na barra lateral e clicar em reproduzir vídeo com o aplicativo Segundo Plano. Esse ícone deu ouvidinho aqui. Testando o gravador. Agora com a tela desligada. 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 Vamos gravar escondido com a tela desligada. Vamos gravar escondido com a tela desligada. E bloqueada. Ainda na barra lateral, você pode ajustar a taxa de atualização de tela do seu smartphone para automático, aproveitando o melhor da fluidez de 144 Hz, mas também poupando bateria. Pode customizar sua tela entre modos originais, vibrantes, HDR, nostálgicos, são filtros para a tela ainda. Pode configurar o Dolby Atmos do seu aparelho para diálogos aprimorados com o uso de fone de ouvido ou não. Pode ainda capturar tela e transmitir a tela para outro monitor. Em configurações, configurações adicionais, acessibilidade, clique em botão de acessibilidade. Avalie se você o quer, se quer transparente ou não, se quer um tamanho pequeno ou maior. Terá nas suas mãos um botão com várias configurações, botão liga e desliga, memória recente, tela de bloqueio, notificações, captura de tela, volume, atalhos e muito mais. Ainda em configurações adicionais, clique em extensão de memória e indique que você quer aumentar a memória RAM do seu Poco X4 GT de 8 GB para 11 GB. Serão utilizados 3 GB da sua memória interna. Na gaveta de apps, lado direito superior, 3 tracinhos, clique em gaveta de apps e ative exibir aplicativos usados com frequência na gaveta, agrupar ícones pela cor, bem bonito isso aqui, eu gosto, animação nas categorias de cores e vibrar ao deslizar. Volte para a tela inicial, gerenciar categorias de apps. Eu não gosto desse monte de categoria aqui, deixo só na cor mesmo, tiro tudo. Avalie se você gosta dessa divisão da Poco Launcher. Ainda em tela inicial, ative adicionar aplicativos instalados na tela inicial automaticamente. É bom que quando você instala na Play Store, já aparece lá o aplicativo. E Google Discovery, para você ter acesso às principais notícias de acordo com o seu perfil de busca no Google. Em configurações, sons e vibração, efeitos sonoros, ative o Dolby Atmos, indique qual pré-definição que você quer, dinâmico, vídeo, músico ou voz, e divirta-se com a equalização gráfica proporcionada pelo seu Poco X4 GT. Algumas são pré-customizadas, mas você pode fazer a que melhor convier para o seu gosto. Chegando ao final de mais um vídeo, especificações do produto, não esqueça de participar da nossa rifa social, cota apenas R$ 13,00. Um grande abraço meus amigos, fique com Deus, olha o like. Um grande abraço meus amigos, fique com Deus, fique com Deus, fique com Deus,